Me leva pro chão que eu vou Eu quero é sentir teu calor A gente vai descendo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim se eu subir Dançar assim é legal Agora subindo eu vou Eu quero é sentir teu calor A gente vai subindo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim sensual Dançar assim é legal Banda carícias Me leva pro chão que eu vou Eu quero é sentir teu calor Eu quero é sentir teu calor Eu quero é sentir teu calor A gente vai descendo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Pra olhar nós dois Assim se eu subir Dançar assim é legal Dançar assim é legal Dançar assim é legal Dançar assim é legal Agora subindo eu vou Eu quero é sentir teu calor Eu quero é sentir teu calor A gente vai subindo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim sensual Dançar assim é legal Assim sensual Assim sensual